E o Jorge Jesus, ó, Jorge Jesus oficialmente agora é técnico do Benfica, foi apresentado nesta manhã de segunda-feira lá no Benfica, emocionado, também falou do seu ex-clube Flamengo, né? E ele fala, eu vim ganhar menos dinheiro mesmo, mas o projeto que mostraram pra ele, ele, ah, não teve comparação, né? Aí largou o Flamengo, ó, se picou. Bem, o Mister diz que não vai ser o salvador do Benfica, afirma que foi convencido desse projeto continental pelo presidente e pede a união da torcida, porque muitos torcedores são contra a volta dele, então ele pede a união da torcida, ele fala, cheguei de um grande clube que se uniu. Hum, palavras de Mister, né? Bom, mais de dez dias depois de se despedir oficialmente do Flamengo e voltar para a terrenha em Portugal, o técnico Jorge Jesus foi apresentado como o novo comandante do Benfica, né? Nesta segunda-feira. Ele participou de uma cerimônia lá no Benfica Campus, ao lado dos membros da diretoria, e jogadores, uma festa, uma festa geral, né? E garantiu que decidiu deixar o Brasil por acreditar no projeto que foi oferecido a ele pelo presidente Luiz Felipe Vieira, do Benfica, com ambições continentais, dizendo que foi para o Benfica para ganhar menos, menos dinheiro do que ganhava no Flamengo. Deixa eu analisar isso que ele falou aqui. Vamos lá, ele disse que deixou o Brasil por acreditar no projeto oferecido pelo presidente Luiz Felipe Vieira com ambições continentais. Será que ele quis dizer que o projeto do Flamengo não tinha ambições continentais? Ou será que ele quis dizer que os projetos de ambições continentais do Flamengo não dão em nada? Será que ele quis dizer isso das entrelinhas? E ele viu que, de repente, não ia conseguir nada mesmo, não ia extrair mais nada dessa fruta, já saiu todo o caldo da Lara, estava o bagaço, ele viu que não tinha condição de sair mais nada, e saiu na hora H, saiu por cima? Isso aí pode ser, né? Lógico que é torcedor do Flamengo, não vai gostar do que eu estou falando, mas estou dando uma opinião que pode ter passado isso na cabeça dele, sim. Ele continua falando, não vim para o Benfica para me reformar. O presidente me ofereceu quatro anos de contrato, eu disse que não queria, queria apenas um. Aí disse, então vamos fechar em dois. Aí eu disse, ele falando, eu disse, então fazemos dois anos. Não vim para melhor, para melhor do meu contrato salarial. Eu vim para ganhar menos dinheiro do que ganhava no Flamengo. Vim para o Benfica porque acredito nesse projeto, acredito nessa nação, que tem todas as condições de fazer o Benfica grande, recuperar o prestígio internacional que teve durante muitos anos. Palavras do Mister no seu pronunciamento. O homem estava elegante, o terno preto e uma gravata vermelha. Preto e vermelho. Ah, mas o Benfica tem essas cores também. Preto, vermelho, são os dragões, né? Então tem tudo a ver, né? Bom, então, resumindo, o contrato do Jorge Jesus com o Benfica há dois anos, vai até o meio de 2022, vai ser a segunda passagem que ele passa pelo Benfica, onde ganhou projeção intercontinental e intercontinental também, e teve um de seus períodos mais vitoriosos da carreira, que foi entre 2009 e 2015, que conquistou três títulos portugueses, além de seus troféus de Copas Nacionais. Bem, então tá aí, né? Ele fala que não é o salvador da pátria, não vai ser o salvador de todos os benfiquistas, e é importante a união de todos nesse momento, né? Pelo que o clube está passando, né? Com seu rival Porto lá, dando sapecada, chinelada aí, mas faz parte, né? Ele fala também, né? Agradece ao Flamengo a passagem, fala que o Flamengo tem 50 milhões de torcedores, para vir para o Benfica teve que ter uma causa muito grande. E eu vim, estou aqui para voltar a ganhar. Ou seja, volto a falar de novo, será que ele viu que secou a fonte, não tem como mais tirar mais nada dos jogadores do Flamengo? Será que aquela motivação inicial, ele viu que para o Brasileirão, para continuar uma Libertadores, já estava ali no fio da navalha, que não ia conseguir mais nada, e saiu por conta disso? Pode ser, pode ser. Se ele conhece o grupo, ele sabe até onde pode contar. E eu acho que ele começou a ver isso nos jogadores, né? E falou, rapaz, é melhor sair por cima, dar carne seca, com todo mundo feliz, do que eu continuar aqui esse rojão, tomar três cipuadas na Libertadores, não se classifica, tomar quatro cipuadas no Brasileiro, já querem minha cabeça, deixa eu sair por cima. Pode ser, né? E larga a bucha aí para o download torrente aí, né? Ver o que vai fazer nessa barca aí, né? Mas tá aí, ele, os 50 milhões de torcedores, também não sei de onde tirou esse número. Ah, já sei, já sei, porque dizem para ele, aí ele acreditou, né? 50 milhões. Dizem que o Benfica tem 7. Ah, ninguém conta. 50, 7, mas tudo bem. Portugal cabe, eu acho que, mais de 50 vezes dentro do Brasil, então não vamos comparar a população. Se for comparar a população, então esses 7 milhões de Portugal representam muito mais do que 50 milhões aqui no Brasil, que dizem que torcem pelo Flamengo, né? Aí é problema de mídia, ninguém nunca contou. Nem você, torcedor do Flamengo, sabe quantos torcedores tem. Você já contou? Não, então fique quietinho aí, ok? Você só ouve o que o povo fala. Então tá aí, né? Vai ter trabalho, vai, vai no Benfica, né? Vai, vai ter. Mas sabe como é? Toda vez que entra um técnico novo, né? Os jogadores se sentem mais motivados, né? Ou não, né? Mas vamos ver o que acontece com o JJ, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí